Música Bom dia, boa tarde, boa noite Chegamos a nossa décima edição do Em Casa A gente achou que o Em Casa não ia durar tanto Já falei isso e agora a gente já fecha duas mãos Completando a décima edição E o vídeo da família de hoje está mais do que especial Está especialíssimo Até eu fiquei surpresa quando eu vi quem era Vamos assistir É, meu povo, chegou a nossa hora Agora é a nossa vez também de gravar o nosso vídeo Ah, quer dizer que a gente está bem, né? Claro que está cansado, enjoa esse negócio de ficar em casa e tudo mais Mas também eu estou tendo a oportunidade de fazer coisas Que a loucura do dia a dia não permitiu Estamos bem, graças ao bom Deus É, eu estou em casa também, né? Como todo mundo, estamos Esses dois estão me dando bastante trabalho em casa Porque toda hora quer alguma coisa e tal Mas está tudo tranquilo Cid trabalhando muito Não tem hora para começar Não tem hora para terminar Rafael também Mas é isso aí Estamos com muita saudade da igreja Mas que isso vai passar logo, logo, se Deus quiser É, tem sido uma experiência muito interessante, né? Nesse período de ficar trabalhando em casa Como minha mãe mencionou Não tem hora para começar Não tem hora para terminar Mas também está sendo um tempo muito bom para estudar Para pensar melhor nas coisas Em tudo, né? E é isso Que Deus nos ajude E que a gente continue forte Mesmo depois desse momento Bem, Fael Olha só É engraçado O Rafa estava falando Estava pensando aqui Será que é o meu sentimento? Igreja É como se eu tinha Sabe aquele tempo que você fica esperando o Natal chegar para o presente Para abrir quando você é criança? É meu sentimento Eu estou sentindo isso em relação à igreja Não só para a gente poder estar junto Mas também para a gente viver os novos tempos Acho que Deus tem grandes desafios Abençoadores para todos nós Beijo Beijo Tchau Valeu E aí, meus irmãos Finalmente, né? Minha família estava devendo esse negócio, né? Todo mundo mandando vídeo E a gente não conseguia fazer o nosso Espero que abençoe vocês aí A nossa palavra Mas agora é a hora da gente falar dos aniversários da semana Gente que não acaba mais Mas vamos lá Amanhã, o melhor Na segunda-feira, dia 22 Já com o Pedro Rocha Presidente da Junta de Aconal Completo o ano do Mar de Vida Paulinho Paulo Silveira Ananda Helena Primo da Silva E a minha querida Roseni Monteiro No dia 23 A Guiomara Araújo O Guiomara é um docinho Membro de Botafogo Eu conheci ela antes de vir para cá Quando ela era moradora ali no abrigo Agora está lá no interior de São Paulo Beijão, Guiomara, para você Dia 24 A Cleóber Azevedo No dia 25 O Luiz Felipe Silveira Santos No dia 26 Marlene Bittencourt Eduardo Braconô Malta O Alexandre Toledo Vieira E a Nadir Caetano Ladeira No dia 28 Luciano Alves Afonso Gonçalves Azevedo A todos Um grande abraço Que Deus os abençoe E eu estou esperando o dia Que a gente vai voltar a celebrar juntos No culto Agradecendo pelas vidas Fica com Deus E chegou a hora de comemorarmos Mais uma vez O aniversário da igreja Na semana passada A gente começou aqui a mostrar Entrevistas com pessoas da nossa igreja A gente conversou com a Dona Eulita Que contou como que ela chegou Na igreja de Botafogo A história dela Contou do início do coro Marcelo Gander E hoje quem conversa com a gente É a Dona Márcia Severino Que vai contar uma história muito divertida De quando os filhos dela nasceram Bom, é uma história longa Eu estou na igreja como membro Desde 4 de julho de 1964 Apesar de ter frequentado desde 1962 Porque eu comecei a namorar o filho do pastor Paulo Severino da Silva Então eu era membro de Copacabana A minha mocidade era lá O meu trabalho de escola dominical Era lá em Copacabana Mas namorando o Paulo Eu me dividi em duas igrejas De manhã eu ia a Copacabana E de noite eu ia a Botafogo E logo nós fizemos amizade Com todo mundo da igreja Fomos conhecendo Fomos vendo crianças nascendo A primeira criança que eu vi nascer na igreja Foi a Inês Um mês depois que eu estava namorando A Inês nasceu Eu muito ousada Fiz um sapatinho pra dar pra Inês E a avó dela era uma tricoteira de mão cheia Mas assim foi Nós namoramos, casamos em Copacabana Mas imediatamente eu já passei a frequentar Botafogo todos os domingos E em julho, que no aniversário da igreja sempre tinha as profissões de fé, as transferências No mês do aniversário da igreja, no dia 4 de julho Eu tive a minha transferência oficializada Os meus filhos nasceram ali na igreja de Botafogo Quase que nasceram dentro da igreja Porque a maternidade era do outro lado da rua A maternidade, claro, a Basbaum Era do lado oposto da igreja de Botafogo Eles nasciam ali E a igreja ia toda fazer visita O primeiro então que foi o Paulo Foi uma coisa incrível Ele nasceu de um sábado pra um domingo Domingo de manhã Já começaram as visitas E o meu sogro anunciando na igreja Que ele era vovô Que o neto dele tinha nascido Os outros dois nasceram lá também Eu morava em Botafogo Depois é que eu me mudei para o Meia 13 anos depois E aqui estou há 40 anos A gente olha, 50 anos de igreja 56 anos A gente tem muitas memórias Boas, uma ou outra, mais ou menos Mas a minha memória maior Eu acho que foi o trabalho na igreja Eu costumo dizer que eu Me desembaracei para falar Na SAF, por exemplo Porque eu trabalhei sempre com criança Desde 15 anos Eu tinha escola dominical de criança E eu fui subir favela Na aula para criança Então em Botafogo O meu trabalho sempre foi com as crianças E fiz o curso da Aliança de Evangelização das Crianças Isso me ajudou muito também E sempre fui da SAF também Naquele ano de 64 Eu já frequentava SAF Fui presidente da SAF a primeira vez em 1968 Então eu tenho muitas boas lembranças daquele tempo Das irmãs que estavam ali Saudade das que já não estão Porque a gente conheceu ali Muitas senhoras ativas Na SAF É uma boa lembrança Há lembranças boas também Do trabalho que o Paulo exercia na igreja Ele foi diácono muitos anos Ele foi presbítero também Chegou a ser presbítero emérito Então são lembranças muito gostosas O pastorado do meu sogro Terminou em 79 Depois nós tivemos o pastorado do Reverendo Geraldo Foi muito abençoado para os jovens Para nós também Mas para os jovens Que eles Os que ficaram na igreja Tiveram muito a companhia dele A orientação dele E a gente vê que tudo isso É o efeito dos Dos trabalhadores da igreja Não é? Dos ceifeiros da CEA Depois nós tivemos o pastorado De alguns outros pastores Eu passei 10 anos na igreja do Meia Porque eu tive que Ficar perto de casa Numa ocasião que meu marido Quis ficar mais perto de casa Ficamos lá 10 anos Depois voltamos para Botafogo E já estou lá mais de 30 Então realmente Botafogo é a nossa igreja As irmãs da Sáfria Os irmãos todos Os jovens todos Meus filhos na fé Então a igreja de Botafogo É realmente a igreja do coração Tem muitos membros novos Como eu não estava indo à noite à igreja Tem muitos jovens que eu não conheço Eu vejo os nomes e fico procurando para saber Houve um tempo que eu conhecia todo mundo Sabia o nome de todo mundo Agora às vezes é mais difícil Mas o que eu deixo de mensagem é isso Não abandonem a igreja Nós estamos vivendo um momento Que nós somos a igreja nas nossas casas Com a internet Com o Zoom Com as reuniões que a gente assiste Nós somos a igreja Mas assim que as portas abrirem Voltemos todos para a igreja A igreja precisa de gente lá dentro Que aqueles bancos todos fiquem cheios Que as pessoas fiquem trabalhando com alegria Oferecendo os seus dons Os seus talentos A gente tem muita gente Que tem talentos maravilhosos Eu hoje vejo pessoas Que eu ainda não conheço bem Mas quando falam Quando dão testemunho É uma coisa maravilhosa Então eu acho que o conselho Não é conselho Mas a mensagem seria essa Assim que puder Voltemos rapidamente para a igreja Para estar com vocês Dar aquele abraço gostoso E também para trabalhar lá dentro da igreja Muita coisa para ser feita Feliz aniversário Igreja de Botafogo Quantas festas nós já fizemos para a igreja Quantos bolos Quantos parabéns Feliz aniversário Igreja querida Seguindo irmãos Verônica Sempre pede para eu trazer Algumas notícias Então vamos lá Continuando o aniversário da igreja Amanhã No culto das 10h30 Que transmitimos ao vivo Pelo Youtube Você precisa fazer parte Vai pregar o reverendo Amaury Oliveira Ele é pastor da igreja Presbiteriana da Penha Se prepare Por uma abençoadora Palavra Para a sua vida O coro nos traz Uma surpresa A mais Uma música Muito querida E uma irmã da igreja Também Amanhã você Vai assistir O conselho está trabalhando agora No nosso protocolo De retorno Comissão de saúde Junta de Aconal Estamos montando Essa estrutura Para que a gente possa Estar pronto Para o dia Em que voltaremos A nos reunir Mas agora Eu queria que você Prestasse atenção Na mensagem Que o Previtor Eduardo Traz para vocês Sobre a Escola Dominical Pega daí Vai Olá irmãos e irmãs Estou dando uma passada Por aqui Para te convidar Para você participar Conosco da Escola Dominical Estamos terminando Os nossos estudos Sobre o Pentateu Esse domingo agora Ele será finalizado Mas vamos continuar Estudando temas Interessantes Na perspectiva Do Antigo Testamento Vamos tratar Da vida de Abraão Da vida de José E da vida de Moisés Tentando Ao focar Esses personagens bíblicos Resgatar A estrutura Bíblico-teológica Do Antigo Testamento Estou passando aqui Para pedir Convidar Sugerir Te desafiar A estar Conosco Na Escola Dominical Nós temos tido Uma média De 60 visualizações A cada domingo Nós estamos lançando aqui Um desafio Queremos chegar A no mínimo 100 visualizações E veja o meu irmão Veja a minha querida irmã Durante a semana Você pode acessar A nossa Escola Dominical Onde você estiver Em que situação Você se encontrar Qualquer que seja O espaço Que você tenha O importante É esse O nosso convite É que você faça Essa parte Desse ministério Não só para agregar Cultura bíblica Que é fundamental Para a solidificação Da nossa fé Mas sobretudo Uma abordagem Muito criativa Muito contextualizada Pelos nossos professores Do melhor nível Que temos aqui Na nossa igreja Para que nós possamos Construir uma vida espiritual Atenta Ao que a Bíblia Tem nos colocado Nesse momento Onde nós somos chamados Para ser a igreja Que irá enfrentar E está enfrentando Está vencendo Os desafios Desse momento histórico Eu queria que você Participasse Do grupo Que visualizasse Que curtisse Que participasse Do momento Da nossa Escola Dominical Você topa? Que Deus fale O seu coração E você possa visualizar E participar Do estudo bíblico Que estamos aqui implementando Que Deus te abençoe Bom, agora Vamos para aquela sessão Que a gente começou De que eu não sei cozinhar Já contei isso para você Já não é mais Novidade E a Elenice Passou aquela receita Semana passada Eu confesso Que eu ia fazer Mas aconteceu uma coisa Sabe o que foi? Eu ganhei de presente um Então eu vou comer Vou comer não Já comi essa pamonha E aí na próxima vez Eu vou tentar fazer Mas vamos lá Essa semana Vamos aprender a fazer Um macarrão Adoro macarrão Macarrão diferente Vamos ver quem nos ensina E vamos ver se esse negócio É fácil mesmo Se dá para fazer Manda ver Tudo bom? Aqui é a Rebeca Da IP Botafogo E hoje eu resolvi ensinar Para vocês Uma receita Que eu gosto muito de fazer Esse macarrão aqui Que é o macarrão acarbonara Esse aqui é para aquela galera Que falou Que só sabe fritar ovo Quem sabe fritar ovo Sabe fritar bacon Quem sabe fritar bacon Sabe fazer macarrão acarbonara Então é isso aí Hoje a gente vai aprender A gente vai precisar de Bacon cortado em pedacinhos A produção da Ana Maria Braga Já cortou A produção do caçoeiro Alho E um fio de azeite Por enquanto Daí o ideal É que você coloque Então numa frigideira Ou então numa panela Que depois Caiba o macarrão Você vai fritar o bacon No mesmo lugar Que você vai jogar o macarrão Vai ficar já o gostinho Na panela Eu estou usando Essa frigideira aqui Minha água do macarrão Já está feita Vendo Vamos ligar E aí eu vou colocar O bacon Só assim Minha bacon já é cheia de gordura Não precisa botar Fazer uma gordurante Eu só gosto de botar Um fiozinho de azeite Para equilibrar E aí depois Eu vou colocar o alho Vou colocar agora Para não queimar Vou deixar ele Fritar No finalzinho Coloco o alho Para terminar E aí O que a gente vai fazer Agora separado Agora a gente vai precisar De ovo Que é de parmesão Pimenta do reino A quantidade de ovos É tipo Um ovo Para cada pessoa Que vai comer Então no caso Eu vou fazer Para duas pessoas Vou fazer dois ovos E aí eu botei Mais uma gema Também para ficar Mais amarelinho Então São dois ovos E uma gema Para duas pessoas Ó pessoal Eu coloquei então Pimenta do reino Os dois ovos E a gema E aí eu vou dar Uma misturadinha Não precisa bater Bater não É só misturar Quando tiver bem Encorpadinho A gente vai colocar O queijo parmesão Eu não sei Muita quantidade De queijo parmesão Não Eu boto até Ficar grossinho Queijo nunca é demais Então a gente coloca Até ficar grossinho Ó Enquanto isso Ó O nosso bacon Está ali ó Fristando bonito E aí ó Aquela misturada Mistura, mistura, mistura Para incorporar aqui O Todo o queijo parmesão Ó Já ficou mais grossinho Estou achando Que está pouco grosso Coloca mais queijo Quiser botar o pacote todo Que nem eu botei Show de bola Show Está aqui o nosso ovo Beleza Agora eu vou colocar O meu macarrão então Na água fervendo Já com sal na água E vou ter que esperar O meu bacon terminar de fritar Colocar o alinho E já vou só com vocês Punhadinho de macarrão Minha água estava fervendo já Agora eu diminuí Vou fazer a ver ela aqui Na água quente Vou colocar o macarrão Não seja aquela pessoa Que quer macarrão no meio Deixa ele amolecer E ele vai cair Bonitinho ali dentro Tá bom O nosso bacon já está legal Já está ficando legal Está sendo difícil Fazer isso filmando Galera Vamos ver A panela tem vida própria Aqui O bacon já está Ficando legal Vou colocar o alho Daquela misturadinha Gente, vocês estão Sentindo cheiro? Eu acho que não tem cheiro Melhor do que bacon fritando Dá aquela douradinha No alho Cuida para ele não queimar Se quando terminar Você achar que tem Muita gordura Ficou muito óleo Do bacon ali Você pode despejar Um pouquinho Porque dependendo do corte Do bacon Tem mais gordura Ou menos gordura Então aí você despeja Um pouquinho Deixa ele sequinho Mas não lava a panela Deixa ele aqui na panela E a gente vai colocar O macarrão aqui dentro Para dar aquele saborzinho Meu macarrão aqui Está pronto Meu bacon está frito E a minha misturinha De ovo Com parmesão Está pronta também Vou desligar aqui O fogo do macarrão Está de liga E aí eu não vou escorrer O macarrão Vou botar aqui Pertinho Pertinho Da panela E vou jogar Daqui Para cá Vai vir a água Junto E a intenção É essa A intenção É que venha a água Junto do cozimento Do macarrão Porque ela vai ajudar A fazer o nosso molhinho Então vai mexendo aqui O macarrão Dentro aqui Da panela Lembra? Para pegar aquele gostinho Do bacon Joga todo o macarrão Aqui dentro Tenha paciência Mistura bem ele Deixa ele pegar Esse saborzinho Ele até muda de cor Um pouquinho E aí repara Que as panelas Estão desligadas Esse é o ponto gato Dessa receita Vai colocar agora o ovo E aí você vai colocar Com a frigideira desligada Só com o calor Do macarrão Ele vai cozinhar o ovo E aí ele vai cozinhar Lentamente E aí ele vai virar um molho Não vai ficar um ovo frito Por cima Entendeu? Parece meio esquisito Mas eu juro pra vocês Que vai ficar bom E aí ó Vai misturando Vai misturando Vai chegar um momento Que você vai perceber Que o ovo Deu uma incorporada Aqui no macarrão E o queijo derreteu Não cai na tentação De ligar Ligar a frigideira não Confia em mim Que vai ficar bom Já tá ficando Mais encortadinho Ele vai virar assim Um creme Por isso que eu falei Que tem que caber Tem que caber o macarrão Na panela Porque senão Depois não dá pra fazer isso aqui Então se você não tiver Uma frigideira maiorzinha Tipo essa Pode fazer na panela Normal Então galera Prontos pro resultado final Ó Já tá todo O ovo E o queijo Incorporados No macarrão E aí ó Virou esse creminho Tá vendo? Não precisa Botar no fogo Se você bota Se você liga A panela E deixa ela muito quente Aí o ovo vai fritar E não é isso que a gente quer Tá bom? Esse aqui é o resultado final Tá bonito E pratei Tá uma delícia E agora eu vou chamar meu pai pra comer Que ele tá aqui atrás da câmera Querendo comer Eu comeria este carbonara Neste momento Porque estou com fome Acho que eu vou fazer Pra um jantar Essa semana Eu vi esse vídeo Da Rebeca ensinando agora E lembrei de um momento Muito trágico Que aconteceu nessa semana Aqui em casa Eu queria dividir com vocês Eu estava com vontade De comer ovo poché E aí eu fui tentar Fazer um ovo poché Achando que era super simples Muito fácil É só jogar na panela Na água fervendo E o ovo vai saindo E aí O meu ovo poché Que na minha cabeça Era pra ter ficado assim Acabou ficando Assim Então se você tem uma receita De ovo poché Pra me ajudar com isso Por favor mande E me ensine a fazer Um ovo poché Eu vou recomendar A Rebeira do Cid E esse quadro Ensine a Verônica Fazer um ovo poché Fica aqui esse desafio Pra igreja Pra mandar as fotos Das comidas Que fizeram em casa Nessas empreitadas Gastronômicas Que estão acontecendo Ao longo do isolamento Um beijo pessoal Cheio de saudades Fiquem com Deus E até semana que vem Se você ainda não está No nosso canal Se inscreva E não se esqueça Ative o sininho Para receber as nossas notificações Mais notificações Vai receber a